Olá, pessoal. 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 Okay. Olá, pessoal. Olá, pessoal. Olá, pessoal. Olá, pessoal. Olá, pessoal. So, okay. So, this is the sari. This is the sari. So, definitely. This is the sari. This is the sari. So, this is the sari. 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 All over. The sari. 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 This is the sari. Okay. The sari. The sari. the sari. He's pattished. If Löng. Then, remove. remove this is the back portion of the blouse this is the front portion of the blouse price rather two one nine zero two one nine zero next story okay plastic should do it you can only have the plastic going to show it out this is the sari here with here our school yes again net you have bought this mood this cup finish a hotel is a rough action you have a smooth texture a guy who are very very smooth the niches facing kia hua hain color is ka aqua blue hai powder blue you can say all over as a comma jayega chicken this is the sari okay okay go for a smoky semi-smoky eyes with a nuke lipstick or a fresh look also you can create with this sari okay he pura look hai sari ka prize aega price four three double five four three double five is the price four three double five is the price of this sari ya jayega blouse please satin semi satin okay next sari hum dikhaengi yawala is ka look bohati bariya very very pretty and oh wow this is very very pretty very pretty is ka dekhiye all over yaha pe sikwen oven hai bada wala jo sikwen hai wo oven hai philbis ka look joe hai bauthi matte hai aur shine base mein hai iktam designer look jak a sari khali isko hi päänna hai mera niche wala sari joe hai bauthi dark color ka hai toh ye sari single part mein dikhaengi toh aap loko samaj me nahi aega toh ye wala dhekhiye portion ke double part mein hum dikhaa raha hai chikhiye ye haa pe fokuser karihon haa it toh niyash este é muito color. Vamos ver com a color. Vamos ver com os designs. Vamos ver com os designs. Tudo bem. É assim que a gente vai sair. Este é o blouse. Muito bem, muito, muito, muito. Este é o blouse. Este é o blouse também. Este é o blouse também. Este é o blouse de todo mundo. Este é o blouse de todo mundo. E este é o price. vamos ver. A $5,450. A $5,450. A $5,450 is the price. Oh my God! O my God! O design-er, o look-a-seagem é. O que é a sua inspiração é. A ideia do que tudo o que é feito. A border, vamos ver. Muito bem! A border, a shine, mais de se chegar. Olha isso. Olha isso. Veja. Olha isso. Nice color pushpaja ma'am Thank you very much Watching the live after a long time Pushpaja ma'am Okay I hope you feel good Hi ma'am Please remove my picture from Facebook Jyoti ma'am Definitely remove Your picture Posted We'll see Bottled green and mango Yellow combination Look at Shari Not today The collection is different Tellia Cotton You're looking good Thank you very much Pray ma'am Please pin booking number Ma'am Booking number 907-303-7351 It's on the top Look at the description box You will get the number Your Shari is so beautiful Thank you very much Happy Rakhi Purnima Shoma Chacha ji ma'am Rakhi Purnima Onik Onik Shubhet Sa Tumare Shakul You look beautiful Thank you very much Okay Of course Of course They love to see you Thank you Thank you I hope collection definitely request If you want to see you If you want to see you If you want to see you Please share my page and definitely follow and like follow and like do you want to see me Okay Next If you want to see you It's a very interesting look It's a very interesting look It's a very light weight Then you have to see you So if you want to see you Party wear You should have a pantsiness or light weight too If you don't have to be light weight Then you don't carry it If you don't carry it Then you don't carry it com muito confort de me liga This is the sari, vexu, uma outra sari é porque a finish é a color é Dark Mouse Color Ok Mouse Color é a sari aqui, vamos nos mostrar o que a finish é Goldenish Mouse Color é a uma vez que a shine é a sari em só que a sari é verdad, a sari é and essa sari é prazer me la blouse é porque é é a nube color sari é e a blouse e a blouse maroon color é isso é é as a sari é é é ir e e você pode risiar ela de 1570 only 1570 is the price of this Sari 1570 is the price of this sari e as a sheriff border e have a declare de que sim filho péna e rachel vai ser, ok? Isso é o blouse, ok? Isso é o blouse, R$15.70 é o preço. Next, nós vamos ver todos esses. Eu coloquei o que eu coloquei, é um design, mas o design é um pouco diferente. Porque R$4670, eu não tenho trabalho de todo mundo, então eu vou mostrar o trabalho de todo mundo. Olha só, olha só. É muito legal, oi, esta é tão bom, então eu vou mostrar o que o que isto quer. Para Damasco, olha só as comidas, olha só ao mesmo. Então, olha só a complexidade, está todo o que que,floor agenda é todo o work. não há trabalho, ok? O preço também é muito reasonable. O preço vai vir R$ 4670. R$ 4670. Eu sei que o look é muito grande, grande look é muito muito gorgeus. Eu sei que se você está aqui, eu acho que eu vou comprar agora. Porque isso é uma coisa que eu vou comprar. Ele precisa seringido no arrago. Ação de todo é ação de todos os lados. Então, definitivamente. O seu valor é 4 6 7 0. 4 6 7 0 é o valor que eu tive. O valor é ação de algo mais é muito grande. Então eu me lembro do seu valor. E uma outra coisa que eu acho. então eu vou deixar aqui no shade todo, no shade toda, no shade todo, aqui no shade todo, aulas que챌�로 e quero ver. se quen oven vai estar na calha o raiz prazer na batao for 670 4670 is the price for 670 is the price of the arty abhi decaing a sua valla sari he deke is very nice it's a look which all I have no big here very very pretty very pretty very very Muito bonito. Aqui está muito bom. Aqui está muito bom. Vamos ver aqui. Aqui está. R$4670. 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 R$4650. R$4772. R$4850. 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 Aqui está. Láошo. Agora, vamos a собственно ambバイida. R$4860. R$4850. R$4851. R$4870. Dekhte Sharita, just kichu ball burning, prices are 4670, 4670 Malang collection, Malang collection, yeh dekhiye, Malang collection ka sari hai, oh, I want to give this for myself, very nice, so acha kana, yeh dekhiye, this is the sari, okay, this is the sari, yaa jaya ga pura look sari ka, sikhin ovin hai, but it's ka look, it's bohat hi, piche se, shayad ap loko laghe ki, yeh problem hoga, toh piche waala potion, johay reverse guard, dekhiye, aigdem smooth hai, is mein koi skin irritation, or kuch, vaisa kuch ho ga hi nahi, aigdem smooth and plain surface hai, piche se, so aap ko problem nahi hoga, thik hai, iske saath facing kiya hoa hai, aur isi color ka blouse diya hoa hai, yeh sari ke saath, joh blouse diya hoa hai, isi color ka blouse, I want to show you all, ki yeh, kao zaayi, kaiye, this is the sari, yeh dekhiye, aisa iska look aega, thik, iska price, 4670, 4670 is the price, 4670 is the price of this sari, next sari joh dikhayenge woh hai, haa, ehtwe bhai dao, ehtwe bhai dao, ehtwe bhai dao, haa, iska price, agar aap loog sunooghe toh choh ki jaooghe, kukhi iska price bohati rezonable hai, grey color ki upa, sikpen oven hai, only 1570 is the price of the sari, 1570, are you serious, yes, 1570 is the price of this particular sari, wohati rezonable hai, color ki bohati achha hai, looked hai hi sundar, definitely, please aap loogh, yaa pe focus karo, font, acha, hi, kya muna achu, roo ma paul, bhalo achi, maam, um é do 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 Tumadei Shakul ke Please aumar onushhta Please please Ito share kore dao Tumra shakule Ito share kore dao Aaraktei request kore ho Please aumak Kyeom tamra janat chun Kyeomun lalgcce tumade Kyeom tamra aumakke janat chun Jee tumadeer Malang collection Koteuta bhala lalgcce Kyeom tamra janat chun Ito é ache Malang baimajima So this is also from the collection Malang Malang baimajima então aqui vai o nosso look, $1,570 é o preço, $1,570 é o preço da sari, isso aqui vai o look muito gorgias e a blouse também aqui vai, ok? o que você vê no lado, você pode colocar no sleeve também, ok? então aqui vai, então aqui vai, isso aqui vai, isso aqui vai, não tem um pequeno sequinho, $2,710, $2,710 é o preço, $2,710 é o preço, $2,710 é o preço, $2,710 é o preço, $2,710, $-580, pode usar lá, vale a plano de Bordar. isso aqui vai fazer, isso aqui vai, emcia we serita alada raku are in gray color is a literada é isso que é isso que barra dekha em que great a blue color as a ri neb blue color a tree one to zero is a price and three one to zero is the price o 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